Fala, molecada! Geração Gamer na parada e se liga que hoje tem Bayern de Munique nas semifinais da Pokal. Também teremos o primeiro e talvez o segundo jogo das quartas de final contra o Everton da Inglaterra. Além disso tudo, o jogo contra o Colônia na Bundesliga. E todo mundo no foco, né? Jogo contra o Colônia é um clássico pro Bayern Leverkusen. Bem, Perebinha de capitão passa a instrução e a gente vai a campo com esse ataque. Perebinha e Paulinho, a dupla sensação da Alemanha. Bora pro primeiro jogo contra o Colônia. Vocês estão ligados? Que inscrito que ama essa série, ama o Pereba e quer que ele passe dos mil gols. Tem que deixar muito like no vídeo. Tá ligado também que bateu 1.200. Pode pintar um novo vídeo ainda hoje. Só depende de vocês. E também se inscreve aí, ó. Muita pessoa ama essa série, muitos inscritos. Mas, cara, 40% ainda não é inscrita no canal. Então se inscreve, ativa o sininho. Rolam muitas séries em breve e tem outras pra acontecer. Tudo isso em 2022. Bola rolando. Vamos lá, Pereba, pra não deixar o Bayern assumir a liderança. O Bayern de Munique. E tem bola chegando. O Pereba tá pedindo. O passe é pra ele. Tá dentro. Gol! Gol! Vai Erleber com sem bola, meu garoto. Perebinha marca mais um. Na bundesliga. É o artilheiro isolado, disparado. Tem pra ninguém. Lewandowski é quem, mano? É quem? Pereba bota lá dentro. Perebinha vai escapando aí das duas faltas na sequência. Tem tabela com o Palacios. Aliás, o camisa 11. Rolou ela no cabelo. Do cabelo pro Perebinho. Olhou. Vem cruzamento. Na medida pro Paulinho. Carimba o travessão do Colônia. Caraca, velho. Que falta tem o Perebinha. Que bola ele tem pra bater na gaveta. Toca no travessão e sobe, sobe, sobe. Muito. Pereba olha pro meio. Tenta o passe. Vem Paulinho. Vem Pereba. Tem um na direita. O Pereba meteu um bolão no Paulinho. Vai pintar mais um. Limpou. Rolou. Pereba. Do. Do. Bayer Leverkusen. É o novo CR7. É o CR7 brasileiro que joga na Alemanha. Paulinho e Perebinha estão destruindo. Estão jogando muito. Vamos andar curto aí com o Palacios. O Pereba também dá opção. Bola pode vir pra gente. Vamos escorar de cabeça. Boa, Pereba. Palacios devolve. Vai. Marcação. Pereba escapou das duas. Que golação. Gol. Do. Bayer Leverkusen. É deles. Tem frio. Três vezes ele só nessa partida. O Pericles manda ela na gaveta. Que golaço. Paulinho vem buscar. Já tabela aí com o Pereba. O Paulinho pede. O Pereba toca. Tem assistência também. É gol do Leverkusen. Gol, gol, gol. Gol, goleada pra cima do Cocô Colônia. Vamos, time. Vamos que tem mais. Vamos que tem mais. O time tá amassando. Partidaça pra gente chegar com tudo na pocal pra enfrentar o Bayern. Vai, Pereba pedindo a frente. Deixou na boa. Que isso, papai. Vai pintar mais um. O Sapeco. Gol. O Bayern Leverkusen tem de novo. Bota cincão na conta do Colônia. E o quarto gol do Pereba. Pela primeira vez aqui na Alemanha, hein. Se eu não me engano. É a primeira que ele marca quatro gols numa única partida. E essa perninha, velho. Ela tá calibrada. E ela tá no máximo. Tá saindo só foguete do chute. Aí o Colônia em cobrança de faltar. Bota lá dentro. Diminui o placar. Bola na gaveta. Dá mais um ataque, hein. Dá mais um ataque. Esticada do cabelo pro Pereba. Ele vai pra cima. Ele faz a finta. Ele cai. Aí o juiz não dá nada. Vai acabar a partida. Vamos lá, Pereba. Pra pressionar. Fim de jogo. Cincão, hein. Pega a bola. Bota do lado. Sai pra galera aí. Mostra pra torcida. Perebinha. Você tá jogando que é um nojo. Nota nove pro Pereba. Pra quem duvidava da nossa permanência na Alemanha. Que não era a melhor opção, cara. Estamos muito encaminhados aí nessa Bundesliga. Estamos na liderança. Porém, se o Bayern vencer e a gente tropeçar, eles provavelmente nos passam no saldo e ficam na liderança. É um campeonato muito difícil. E aí a gente jogou Colônia pra décima sexta posição. Senhoras e senhores, temporada dois mil e vinte e seis. Eu quero lembrar que na última, em dois mil e vinte e cinco, nessa mesma semifinal de Pocal, o Pereba jogou muito. E a gente eliminou o favoritaço, o Bayern de Munique. Quis o destino que tudo se repetisse novamente. E temos mais uma vez essa oportunidade. Então vamos fazer ela valer. Bola rolando rumo ao Bida Pocal. Olha o Jabi. O Pereba já correu, já tá livre. Ele tá em grande fase. Mas tem que tomar cuidado, né? Essas pancadas aí podem dar uma lesão e complicar nossa carreira. Aí ele domina a gente. Alinha faz o cruzamento. Mas a bola já tinha saído. Juizão caseiro. O Bayern jogando aqui na Allianz Arena. Tem uma falta com o Sané. Pra bater o nosso goleiro. Fazer uma defesaça. Vai que é tua, mano. Spalma pro canto. E me parece que o Karius foi vendido, mano. Ele não tá aparecendo mais. Leverkusen que se cuide. O de Munique tá vindo com tudo. Mais uma bola perigosíssima. E o nosso goleiro milagreando de novo. Botando o Jabi. Vamos lá, Jabi. Tô contigo. Esticada no Pereba. Pra cima do Sully. Vem, Pereba. Vem, Pereba. Ameaça ali. Vamos pra lá. Vamos pra cá. O marcador não vem. O Pereba só domina. Olha pro meio. Cruzamento. Pro camisão. Olha o desvio. Vai entrar. O zagueiro corta. Volta ainda com o Leverkusen. Pereba tentava. Eles recuperam. Tá pra correr, irmão. Tô contigo na pegada. Lançamento espetacular pro Pereba. Dominou. Mandou. Defendeu o Hans dele. Pereba novamente. Ai, cara. Agora tem duas opções aí na direita. Ninguém marca. Deu espaço. Vai, mano. Vai. Vai marcando e deixando o Pereba chegar com esse chute que ele tá. É sempre um veneno. Outra no Pereba. Vamos abrir jogo. O time tá tocando, tá jogando bem. A fase tá ajudando. Bola ali, ó. Pereba encosta. Vamos mandar por cima. Aqui tem o nosso lateral esticando. É bola com ele. O cabelo. O cabelo. Bola bateu, hein. Aí a natureza marca. Segundo tempo. A primeira chance é do de Munique. E veio assim, ó. Chegou com o espaço, assim como o nosso último chute. A sorte que desviou na marcação. Tem escanteio aí pro Bayern de Munique. É o Kimmich na batida. Vamos marcar o 27. A gente tem que ajudar também, mano. Que é jogo único, né. Perdeu, já era. Bola levantada. O desvio. A sobra. Atira em cima da linha. Nossa defesa. Dá pra correr. O Pereba ficou. Perdeu. Perdeu a chance de ouro. A gente ficou ali pra armar jogado. Olha só. Aí o ataque veio. Ninguém deixou, né. Ninguém deixou o Pereba atacar a tempo. O camisa 27 dominou. Ficou livre. Tentou tocar na saída. Errou, mano. Mandou pra fora. Lewandowski já entrou em campo. A gente segue com o ataque do zagueirão. A sobra. Espalma, Hans Daly. Afasta a zaga. Vem contra-ataque. Os dois times com zagueiros no ataque. E olha o Lewandowski aqui, ó. Tá do meu lado, cara. Mais um pouco à frente. Cruzamento. Defesa rasga. Jogo vai pegar fogo nessa reta final. Aí o Kamavinga. Abriu pro Davis. Olhou pra área. Cruzou. Rasante. Defesa corta. Volta de novo. Alfonso Davis. Vai pegar a sobra. Prefere o lateral. Bayern de Munique pressionando. Lewandowski de cabeça. Pra defesa do nosso goleiro. Ele dá bicão pra frente procurando o ataque. O zagueiro tá jogando de centro avante. É sempre perigoso, né, mano? Ficar com o zagueiro a menos. Ah, dá espaço. O cabelo pressiona. Tenta na primeira, na segunda. Sobra ainda com o Kamavinga. Adiantou o goleiro. Pega. Pega e manda. Manda de mão. Manda de mão, cara. Vamos sair na qualidade. Deixa o Pereba dominar essa. Distribui o jogo. Bota ela lá no chão. Aí o cabelo. Já tem camisa 10. Forçou o passe, né? Forçou nada. Mandou um bolão pro Paulinho. Só tocar. Paulinho forçou. Caraca, moleque. Lewandowski. Conheceu o seu maior pesadelo nessa pocau. Ele dominou. Ninguém marcou como foi com o Pereba. Marcaram os outros jogadores. O Lewandowski bate e perde. Na verdade era o camisa 4, né? O Lewandowski tava vindo mais atrás. O treinador é maluco. Deixou ele de meia atacante. Descanteio. O Bayern de Munique é só pressão. Bola na sobra. O Lewandowski tocou pro 26. E ele tocou pra torcida. Fazer o que, meu irmão? Começa a prorrogação. Ninguém abriu o placar. E é jogaço. Aí. Vamos lá, tá? Passa ali. O tá não passou. O Pereba limpou. O cara ficou caído. Gol! Pereba, ninguém ganhou. Gol! Gol! Lever com 100. Perebinha na prorrogação. O Tadeu opção. Puxamos a marcação. O marcador caiu. O imprensor com o Pereba. O baixinho tem força física. Solta a paulada. Tá lá. 1x0. Agora vai incendiar essa prorrogação. E o espaço vai sobrar e muito pra gente. Dei bola pro 27. Perebinha dominou sozinho. Vai matar. Matou! Gol! Do Bayer Leverkusen. E é dele de novo. Péricles Pereira da Silva é o nome completo. Quem assistiu o último episódio em um momento raro, eu mostrei um segundo, mano, o nome dele. Quem assistiu tá ligado no que eu tô falando. Mas o Péricles Pereira, o nosso querido Perebinha, balança a rede e vai destruindo o Bayer novamente na pocal. O Bayer não desiste. O Bayer de Munique vai pra cima. E nessa jogada ali foram pra diminuir o placar. Só que hoje não. Vai terminar a partida 2x02 de Pereba. Pelo segundo ano seguido. Estamos na final da pocal. E eliminando o Bayer de Munique nas semifinais. Choram, mano. A gente tá provando quem é o novo, verdadeiro, melhor time da Alemanha. E segue sendo um Bayer. Só que vai ser o nosso. Ainda estamos na disputa da Bundesliga. E dessa vez pra enfrentar novamente o Borussia. Só que não o Dortmund. E sim o Borussia Mönchengladbach que venceu nos pênaltis o RB Leipzig. E a artilharia da pocal com os dois do Pereba. Ele assume a ponta 3 gols no total. Aproveitando e conferindo. A artilharia da Bundesliga. 22 gols a 7 do segundo colocado. E na Europa League, Perebinha dominando com 9 gols contra 6 dos dois segundos. Colocados ali o Alenam e o Alberto Soro do RB Leipzig. E senhoras e senhores, falando em Europa League. Vamos pro primeiro jogo das quartas de final. Partida válida contra o Everton da Inglaterra. E pra quem não tá ligado, mano. O negócio vai sair faísca dessa parada. Vamos que vamos. Autoriza o árbitro. E tem bola rolando. Tá aí o toque. Pereba pediu já a arma pro chute. Deixa, deixa. Vai deixando. Tem mais uma bola na chegada. O Pereba corre livre. Sapeco. Gol. 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 Leverkusen. Pereba de novo. É o sétimo gol dele só nesse episódio. Uma mini máquina de meter gol. Pegou a de primeira, véi. Sapecou lá dentro. 1 a 0. Vamos que vamos. Bicampeonato da Europa League. É possível sim, senhor. Aí o Vargas. O toque com o Pereba. Devolveu pro chileno. Abriu jogada. Pereba sobe livre. Testou, mas tocou nas costas do 4. Empate. Empate do Everton aos 74 minutos de partida. Enfiada de bola ali no cruzamento. Subiu. O goleirão fez milagre. E é o Karius. É o Karius, véi. Ele voltou a ficar no gol ali. Mas o rebote dele foi pro meio. A sobra ficou livre pra finalizar. E empatar o jogo. O Everton se animou com o gol do empate. E chegaram aí pra fazer 2 a 1 no placar. Só que não. Não conseguiram. O louco abreu da Deep Web. Mandou pra fora. André Gomes. Vai acabar o jogo. O Everton tem mais um ataque. Não tem mais. Fim de papo. Jogando em casa. A gente empata com gols. É um péssimo resultado. Já que 0 a 0 na Inglaterra. O Everton vai pra semifinais. É isso aí, senhoras e senhores. Primeiro jogo. Todo mundo já jogou. O Benfica empata com o Sporting no clássico português. Borussia Mönchengladbach tomou 3 do RB Leipzig. E o Tottenham 0 a 0 contra o Chelsea. Tem grandes times aí nessa disputa. E a gente quer de todo jeito o bicampeonato. Agora tem o Armínia mais cara. Vamos ser poupado. Vencemos por 1 a 0 ali. Chorado, mano. O Pereba não foi pro jogo. E o Colônia bateu o Bayern de Munique na Alianza Arena por 2 a 0. O Bayern tá até agora ardido. Já que a gente eliminou eles. E o Borussia Mönchengladbach empata em questão de números e pontos. E a gente tá na liderança com 6 de frente. Vamos que vamos. Agora tem o jogo da volta da Europa League. Perebinha 100%. Mas isso a gente confere no próximo vídeo. Eu quero dizer pra você ficar ligado. Porque já já vai ter a última convocação pra Copa do Mundo de 2026. Faltam 2 meses aqui no nosso calendário. Faltam 2 meses aqui no nosso canal. Faltam 2 meses aqui no nosso canal. Faltam 2 meses aqui no nosso canal. Obrigado.